Bem, neste bloco do programa, a Luciana e a Ju, elas abriram agora um novo negócio, que são brinquedos, brinquedos para a sua casa, levam na sua casa, brinquedos de madeira, alguns educativos que vale a pena você contratar um serviço e vale a pena lá. Forte abraço, vamos lá, Roda VT! No quintal, é uma proposta que a gente viu que no mercado a gente sente falta de alugar brinquedos de madeira para o home fest, para uma brincadeira mais lúdica, resgatar as brincadeiras de antigamente, que hoje em dia a gente não vê mais isso, principalmente em festa infantil. Então a gente quis entrar com essa proposta. No quintal tem vários brinquedos como fantoche, uma cozinha que as crianças podem brincar, totó, tem sinuquinha, tem casinha de boneca, cavalinho de balanço, feirinha. E a gente também tem a parte de oficinas, também, que a pessoa pode contratar, que a pessoa pode fazer bijuteria, coroa, confeccionar coroa de princesa, máscaras de super-heróis. Então a gente quis abranger toda essa parte que a gente sente falta nas festas infantis. Bem, quem quiser entrar em contato com a gente, a gente está no Instagram, no arroba noquintalbrinquedos e pelos telefones 992719883 e 992360298. Legenda Adriana Zanotto